Moda Country, este ano a boutique do marchador inovou, investiu no design da coleção, na variedade dos produtos e na quantidade de lojas. Eram quatro pontos de vendas para facilitar o acesso do público. Para melhor atender os visitantes da Exposição Nacional, foi realizado um treinamento para preparar os 30 funcionários contratados para trabalhar na boutique, conhecer a raça, saber lidar com os clientes e ter uma boa apresentação. Esse é o papel de seda, nós tivemos o capricho de fazer o personalizado, no caso do Vitor vai ser o papel de seda com a serradurinha branca, ok? Tudo isso porque assim como a raça, a boutique cresceu. A nossa intenção de ter um produto bom, de qualidade e que tenha um atendimento personalizado, um atendimento para aquele criador, com tanto trabalho que a gente tem durante o ano, para que isso aconteça, a gente quer que o atendimento também seja perfeito. No primeiro dia de Exposição Nacional, a inauguração da principal loja. O presidente Magdi Chate e vice-presidente Antônio Sérgio abriram a temporada de vendas da boutique durante os 11 dias de evento. Um coquetel com direito a desfile de apresentação da nova coleção foi exibido aos clientes e a toda a diretoria presente. A gente está muito feliz com a divulgação da marca, dos adesivos, das camisas. Isso é muito importante para a gente divulgar o Mangalarga Marchador. É importante que nossos todos os associados comprem, divulguem, porque isso é o nosso cavalo que a gente está divulgando e essa raça que a gente tanto ama. A procura pela marca é o tempo todo. A loja não fica vazia em nenhum momento. Todos querem adquirir um produto oficial que leva a ferradura impressa do Mangalarga Marchador. Como nós somos amantes do Mangalarga Marchador, a gente tenta mostrar para outras pessoas o que tem de boa na raça, inclusive o vestuário e tal. Então, esse é um presente que eu vou levar com o maior gosto para a minha filhada. Nesse ano, a boutique inovou nos produtos. As blusas e camisas ficaram mais bonitas. Os bonés ganharam mais modelos. A linha de semijóias ficou mais bela. Bolsas, chapéus, necessaire e botas femininas ficaram mais estilizadas. E ainda, produtos assinados por Vitor Dzenk dão charme a mais nos produtos. Encontramos Luiz Antônio ao telefone. A tecnologia permite ligar para a esposa que está no sul de Minas e mostrar qual a bota deve comprar para o filho de dois anos. A tecnologia está ajudando até na hora de fazer a compra aqui da butina? Você viu que coisa bacana? Você mostra, ela está lá em Pouso Alegre, a gente já mostra a butina para ver se a criança vai gostar. Ficou bom, né? Eloir trouxe os filhos para a loja. A filha escolhe qual blusa levar para o Paraná. Você gostou mais dessa? É, bem lindo. O que te atrai aqui na boutique? Ah, são coisas bem diferentes, né? Própria do Mangalarga Marchador, então interessa bastante gente. A gente não pode sair daqui sem uma lembrança da 34ª Nacional, então a gente traz os filhos para poder se integrar ao cavalo e é o sonho de um pai é ter os filhos participando do negócio do Aras. A boutique incrementou a parte de selaria neste ano e Rafael veio conferir. Muito bons, as selas muito boas, as cabeçadas muito boas. E as novidades não param por aí. Nesse ano, a associação resolveu colocar à disposição dos criadores quatro pontos de vendas da marca da maior raça de equinos da América Latina. Um dos destaques é a loja do Vitor Dzenk, que fica na casa da criadora. Outra novidade é o Outlet. Aqui estão disponíveis produtos da coleção passada, com 30% de desconto. Uma oportunidade e tanto para adquirir os produtos oficiais da raça. Vale a pena, é da associação, vale a pena, pelo preço aí está bem acessível aí, vale a pena. Outro ponto de venda é a loja que fica dentro da associação. Durante a exposição, muitos criadores vêm à entidade para resolver alguma pendência e aproveitam para unir o útil ao agradável. Foi o que fez o Márcio Fernando. A gente veio aqui visitar a associação e aproveitar e lembrar da esposa, dos filhos e visitar a boutique aqui para levar algumas lembrancinhas para o interior. Fernanda era só alegria. A estudante de veterinária comprou alguns produtos e vai carregar com ela a marca do nosso cavalo. Gosto muito de todos os modelos, quero levar tudo. Se você não veio a Belo Horizonte, não se preocupe. Os produtos da boutique do Marchador podem ser adquiridos pelo site da loja na internet. Entre, escolha e faça parte do mundo da moda do Mangalarga Marchador. E não se esqueça, nada de pirataria. Valorize a nossa marca para um cavalo sem fronteiras ainda mais forte. Obrigada. 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 Obrigada.